Finalmente podemos talvez especular que já vamos ter logo logo um anúncio da DLC do Resident Evil 4 Remake E de fato a DLC do Resident Evil 4 Remake não era questão se ia sair e sim quando ela vai sair Pelo fato de que nós já temos ela meio que na versão original Mas vamos falar disso aqui, da principal evidência do porquê que o jogo tem assim muito pouco tempo, acredito eu Para ser anunciado e quando eu acho que ele deve ser anunciado, a DLC do Resident Evil 4 Então antes de começar o vídeo não esqueça de deixar aquele seu likezão, se inscreve aí no canal E lembrando né, se quiser participar para ganhar um PS5 acesse o primeiro link na descrição e vamos nessa Então né, se você aí não jogou a versão original do Resident Evil ou pelo menos a versão de Playstation 2 O Separate Ways que é considerada a DLC do Resident Evil, é porque eu não sei se dá para a gente chamar de DLC de fato Pelo fato de que ela veio na versão de Playstation 2 como um modo extra né, algo que não tinha na versão de Gamecube do Resident Evil 4 Foi até um atrativo para a galera jogar no Playstation E aqui a gente joga com a Ada passando-se nos mesmos momentos em que a campanha do Leon está ocorrendo Tanto que a gente descobre algumas coisas que acontecem no Resident Evil 4 que foi a Ada que fez E é bem bacana né E esta DLC, esta expansão, queira chamar aí de qualquer forma, não está presente no Resident Evil 4 Remake A gente achou que viria tudo junto né, o que seria o ideal, mas isso não aconteceu Entretanto a gente já especula quando isso daí seria anunciado E eu achava que isso seria anunciado no evento da Capcom que teve lá no Summer Game Fest Mas não rolou, eu fiquei bem decepcionado, eu confesso porque eu jurava que os caras iam anunciar lá Os caras anunciaram até a DLC do Rose lá do Resident Evil 8 que não estava nem começando o desenvolvimento correto ainda Porque eles não planejavam aquela DLC Mas enfim, vamos falar aqui porque que a DLC no Separate Ways vai ser anunciada em breve E depois eu vou falar quando e minhas opiniões sobre essa DLC, né, expectativas Porque ela pode ser até um pouco talvez polêmica Bem, a DLC já tem algumas evidências que já é um pouco velho Se você acompanha mais a fundo você já sabe Mas basicamente existem arquivos, pastas né Com um nome original em japonês né Eu acho que era Nother Order, alguma coisa assim Que era o nome original do Separate Ways Esses arquivos já estão, já foram encontrados, pasta com esse nome Já foram encontrados algumas coisas relacionadas a própria Ada Que é a personagem que a gente joga dentro dos arquivos do jogo Então assim, tem evidências de que o Separate Ways já estava sendo meio que desenvolvido Ou já tinha um planejamento pra começar a desenvolver Talvez depois do lançamento do Resident Evil 4 Remake Ou quando o Resident Evil 4 Remake saiu Ela já estava em desenvolvimento basicamente, né E agora né, o que corrobora muito mais com o lançamento da DLC É que no site Steam Database Basicamente um site que traqueia todos os jogos da Steam Te dá informação de tudo, né Steam tem uma API ali Que você consegue acessar e tem muitas informações Você consegue ver quantas pessoas estão jogando o game Pico de jogadores Gerar gráficos O Steam Database faz tudo isso, né Histórico de preços, etc E uma das coisas ali que foi anotada no Steam Database É que adicionaram 7 conquistas extras Dentro de Resident Evil 4 Remake E isso daí obviamente são as conquistas da DLC Os troféus consistem em 7 troféus extras que você pode encontrar aqui E esta é exatamente a mesma quantidade de troféu inclusive Que a gente tinha na DLC do Village que era o Shadow of Rose Claro que isso não é regra Se você for ver Resident Evil 7 Ele tinha, se não me engano, 8 ali conquistas E no outro tinha 6 Mas, né, você tem mais ou menos essa média de troféus aí Que são troféus extras que você ganha por participar Por fazer a DLC do game Você não tem nenhum sentido você ter novas achievements, né Novas conquistas sendo colocadas depois do lançamento do jogo Que não seja de um conteúdo extra, né Isso foi notado recentemente Então, recentemente eles já colocaram os troféus aí Como eu acho que talvez vão ter comentários de algumas pessoas Falando que aquilo ali já estava ali e tal Que só agora anotaram, não Eu usei o Wayback Machine ali, né Que você consegue ver alguns sites Tipo, voltar no tempo de alguns sites E usando o Exophase Que é um outro site que mostra os troféus da Steam No dia 16, há 10 dias atrás Não existe nenhum troféu ali Mas se você acessar o site hoje Vai ter 7 troféus adicionados Então, não é só por causa de ter alguns comentários Sim, isso aqui apareceu agora Apareceu recentemente Ele não sempre esteve aqui E se já tem troféu sendo adicionado É porque está muito perto do anúncio do jogo Não tem como a gente discutir isso aqui Eu acho que o jogo vai ser mostrado bem em breve Quando eu falo jogo, eu falo DLC, tá gente O que eu acho que aconteceu E por que eu acho que Mesmo a DLC estando tão perto Ela não foi mostrada naquele evento da Capcom Que eu acho que seria perfeito Eu acredito que é pelo fato Do Exoprimal O Exoprimal vai sair agora, né Basicamente na metade de julho No dia 14 É um jogo online aí Da Capcom E que eu já falei E muitos falam que acham que esse jogo Não vai dar em nada, né É um título bem marro Mas eu acho que Ela já não quer mais ofuscado Que esse jogo está ofuscado Hypando a DLC Com um anúncio Pelo menos é o que eu acho Então eu acredito que a gente vai ter um anúncio Talvez nas redes da Capcom Talvez um videozinho Não acho que vai ter um evento Para isso, talvez Mas eu acho que A partir do dia 14 Ela já pode querer anunciar alguma coisa Talvez espere as semaninhas iniciais De lançamento do Exoprimal Talvez espere Ele chegue a próxima Uma agosto Mas eu acho que disso Talvez não passe Porque Para já estar adicionando assim Os troféus É porque Está muito perto do negócio Aparecer por aí, cara Então não tem como, né E Minhas expectativas Para essa DLC É boa Mas tem a questão Do preço E de toda a questão Disso ser cobrado Pelo fato de que A DLC A Separate Ways Que não é bem uma DLC Ela veio embutida No Playstation 2 Como se fosse parte Da coleção completa De Resident Evil 4 E aí que é o problema Porque Eles vão cortar isso daí Para lançar uma DLC Sendo que O correto Geralmente É você lançar o conteúdo Todo que já foi lançado Quando você faz um remake Ou até um remaster Geralmente Aquela Complete Edition Que vem tudo, né O Crash Vem os 3 jogos Numa coleção só Por exemplo E aí Que vem aquela questão Será que o público Vai se sentir incomodado Por cobrarem Pela Separate Ways Eu acho que O X da questão É o quanto Requentada Vai ser essa DLC Que a Capcom Vai aprontar Para os jogadores Porque Eu acho Que a DLC Da Separate Ways E da Aida Ela vai ter Coisa diferente E bastante Conteúdo Em relação A DLC Ou conteúdo Da Separate Ways Original Você não tinha também Só a Separate Ways Você tinha Uma outra parte Que você jogava Com a Aida Que eu nunca joguei Muito aquilo lá Mas você tinha Também o outro Modozinho ali Eu acho Que eles vão adicionar Bastante conteúdo aqui Por que Que eu falo isso Porque A gente Tem muitos ali Pequenas lacunas Que ficaram ali No Resident Evil 4 Em aberto Que a gente fala Eu acho que isso Vai para a DLC Da Aida Então por exemplo O próprio chefe Excluído O 3 Muito possivelmente Eu acho que ele Vai passar Pela campanha Da Aida Outra coisa Durante a boss fight Contra o Salazar Você não tem O segundo verdugo Ali Ou seja Muito possivelmente Ele vai virar Um chefe Da campanha Da Aida Agora a sua questão É o quanto tempo Vai ser isso A quantidade de conteúdo Que a gente vai receber Por essa DLC Para a galera Ficar ou feliz Ou ficar triste Porque se for para ser Quase o mesmo Conteúdo Da Separate Ways Eu não acho Que a duração é horrível Mas não é extremamente longo Você receber totalmente igual Eu acho que é ruim Porque eu acho Que você deveria receber O conteúdo completo Quando sair o remake Mas vamos ver Como que a Capcom Vai trabalhar Na Separate Ways E vamos torcer Para ela anunciar Isso em breve Porque a gente já tem Pelo menos 7 conquistas Que serão Parte da DLC Já sabe que terão 7 que você precisa Pegar Para você Entre aspas Fazer o 100% Aí da DLC Isso é animador Ainda bem que a Capcom Já está mostrando aí Eu achei que eles iam Enrolar muito Para essa DLC Possivelmente Aparecer no futuro O Shadows of Rose Demorou demais Mas essa aqui A gente já tem Todas as evidências Que ela já estava Sendo feita E não foi a Shadows of Rose Que eu acho Que ela foi planejada Bem depois Porque a galera Meio que pediu Mas é isso Vamos torcer Para a DLC Vim em breve Eu quero jogar E não quero que eles Deixem a poeira Muito baixada Do Resident Evil 4 Eu acho que eles Deveriam lançar Este ano Já mesmo Que é para aproveitar Porque o Resident Evil 4 Pegou Marcou muito a galera Foi um hype Não acho que eles Devam deixar o hype Baixar tanto Do jogo Para lançar uma DLC Seria um erro Na minha opinião Mas basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no povo Até a próxima E tchau E tchau